No programa desportivo da CMTV, José Calado efetou-se com os colegas de painel Otávio Machado, Jorge Amaral e Ficar Tavares. Discutia-se a eventual venda de Gonçalo Ramos e o comentador afeta o Benfica e surgiu-se contra as palavras de Ficar Tavares, considerando que este deu a entender que se o clube da luz não vender o jogador pela cláusula, é porque não é desejado. A dada altura, Jorge Amaral aponta para as constantes interrupções de Calado, considerando tratar-se de uma estratégia do comentador encarnado perante a falta de argumentos. Calado então, retirou o microfone e Jorge Amaral sugere para que este se desloque para a junta regia até se acalmar, apelidando os seus argumentos como parluíce. Não, 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 eu ouço muito bem, graças a Deus, estou aqui a um metro de idosos. Não, 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 o Enso foi vendido por quanto? O que vocês estão a entender é se o Benfica não quer vender pela cláusula, ou não vende pela cláusula, é que não quer o jogador. Mas é claro, eu comecei por dizer, eu comecei por dizer, eu comecei por dizer, eu comecei por dizer, é bom entender-se isto, que por 80 ou 90 milhões é uma excelente venda para o Benfica, comecei por dizer isto. Não, mas tu disseste, não vende pela cláusula. Comecei por dizer isto. Deixe-te a entender logo, se não vende pela cláusula é porque o Benfica não o quer, porque antes já havia pessoas que o queriam mandar embora, que foi o que tu disseste. Sim, 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 eu ouço bem. Sim, eu ouço bem, eu ouço bem as tuas palavras. Não, eu ouço bem, eu ouço bem as tuas palavras. Não, eu ouço bem, eu ouço bem as tuas palavras. Não, eu ouço bem, o que eu estava a dizer é isso. Não, eu ouço bem, mas não é só a dele, é a tu e a dos jovens. E tu o respeitas, mas tu não respeitas, mas o senhor não me ouve. Já desiste nada, não, não, já desiste o melhor, não é a minha opinião, não é, não, não, mas pronto, vocês querem, não, desculpa, já dei. Eu também, este programa, só se o que é que eu tenho que fazer, estão a estar todos contentes e felizes e os três, e os seus pais, e os seus pais, nem se overlapem, e as suas miensas estão a cabeça, e os seus pais, estão a cabeça, e as minhas com 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 as minhas. Fala-me os três, que é a dia? Exatamente. Fala-me os três. Não é só na Benfica aos três. Não é só na Benfica aos três. Mas é só lá, por isso é que o Enzo saiu para 120 milhares. Porque o Rui Costa, e muito bem o Presidente do Benfica, defendeu de forma intransigente que devia ser batida à causa. Concordaste? Não concordaste? Não concordaste agora? Não, não concordei. Ah, não? Não, não concordei. Então porquê? Diz lá. Devia ter deixado de ser para um preço inferior? Para mim, depois da atitude que ele teve, devia sair no que fosse pela cláusula, sem ser pela cláusula. Eu penso assim, desculpa o lado. Quando é que saiu o João Félix? Eu não estou a pensar só, ai, tal, não sei o quê, tem que sair pela cláusula. Não, só está a respeito ao clube, pode ir embora, não estão aqui a fazer nada. Quanto é que saiu o João Félix? Pela cláusula. Achaste bem? Não achaste? Não achaste bem, que o Rui fica a fez ler. Não, por 100 milhões eu também achava bem. Ah, pronto, ok. Então não é preciso dizer mais nada. Estou esclarecido. Estou esclarecido. Estou esclarecido. Estou esclarecido. Estou esclarecido. Estou achando muito rosto que nem preciso fazer uma pergunta, não é? Eu acho estranho. Primeiro, acho estranho. Como é que se fala? Tem-se muito dinheiro. Que se tem muito dinheiro. Infelizmente, mas é verdade. Tem-se muito dinheiro. Acho estranho. Naturalmente, aquilo que se passa, e não é de agora. E não é de agora. É que o Benfica também precisa de um ponta de lança. E o Gonçalo Ramos é um ponta de lança. Não é só promissor. Já é uma certeza. No passado era um promissor. Agora é uma certeza. O Calado disse bem que se marcasse penaltos era o melhor marcado do campeonato nacional. Não foi? Foi o treino. Mas se não se falhasse. Mas agora eu pergunto. O treinador quer. Claro. Arranjar um ponta de lança da qualidade dele é difícil no mercado. Os tubarões andam aí, mas ninguém chega lá. Ninguém morde a isca. Porquê? Bem, eu estou a precisar de falar-nos em inglês não. Não vi a falar-lhe. Falou-lhe sem inglês não. Aquela sensação fica posterior. A sensação fica posterior é que apesar do treinador o querer, apesar de ele ser um ponta de lança, e é sempre difícil, mas já há a possibilidade de o Benfica ter referenciado um ponta de lança para o que se instituir. O que é que isto não é? Não saís. Dois. E que não sabes se adapta ao clube. A equipe tem dois. Um jovem, um jovem que é uma referência da formação do clube, que é isso que o Benfica também procura. As referências do clube. Então, e continuamos com isto? Porquê que diz isto? Não, não sai. Só sai para a Cláudia. Como se fez com o Darwin, como se fez com o João Félix, e como se fez com o Enzo. O Darwin não sei pela Cláudia. O Darwin não sei pela Cláudia. Agora pergunto. Então, mas... E também não queria. O treinador também não queria. Os tubarões andam aí. Então diz que o Benfica tem falta de dinheiro. Então diz que o Benfica tem falta de dinheiro. Vem duas... Vem duas... Então se deve-se dizer isto. O Benfica quer vender uma das suas referências. Tem falta de dinheiro. E precisa de dinheiro. É para a solução de uma era toda. Tem que equilibrar. O Benfica tem um ponto de lança jovem. Que é uma referência da casa. Pode ser constituído sempre com uma referência. Porquê? A formação do Benfica. Não percebe. O treinador quer ele. Não percebe isto. Olha, está a ver. Responde-me uma coisa. Tu que já estiveste a trabalhar nos clubes, responde-me uma coisa. Porquê é que os clubes às vezes se veem obrigados a vender os seus melhores jogadores? Precisam de dinheiro. Então precisa de dinheiro. Então o Benfica tem só uma porcê de dinheiro. Precisa de dinheiro. Então, o Benfica tem só uma porcê de dinheiro. Mas o Benfica tem que assumir o quê? Precisa de dinheiro. Então mas vocês não dizem que... Então tu diz com os outros que vocês não precisam de dinheiro. Vocês não dizem que o Benfica... Mas não são vocês que estão sempre aí com a vossa conversa da iluminação. O Benfica transborda dinheiro. Então mas o Benfica não pode vender por 100 milhões ou 90 na hora. Mas é isso que tu estás a dizer. Porque estás para mim. Geralmente os outros clubes vêm ir procurando o Benfica de dinheiro. Mas se eu disser que o Benfica vende porcê de dinheiro tu já não o sei. Mas aqui em Portugal... Oh Otávio, aqui em Portugal... Qual é que foi o único clube que vendeu por 120 milhões? É ainda mais estranho... Qual é? É ainda mais estranho isto agora. Qual é? Ainda é mais estranho isto agora. Não, diz-me qual é? Claro que ainda é mais estranho e isso só vens dar atenção. O que é que é mais estranho? A estranheza... O que é que é mais estranho? O que é o que é o meu referência? É um problema lança que é difícil. Se eu vou salficar, qual é que é o problema? Estou a responder às perguntas e eu posso. Qual é que é o problema? Tu podes responder a tudo. Eu até gosto da tua ironia quando falas, vai lá. Agora, tua ironia quando falas, tu consegues dizer, tu consegues articular, tu consegues articular uma frase com tanta ironia e ainda te consegues rir. Tu acha isso engraçado? Não, porque eu estou sempre a aprender. Porquê? Porque eu sou jovem e estou a aprender. Andas a ler. Eu preciso até 50 anos. Andas a ler. Andas a ler. Andas a ler. A ironia dos outros. Achas que o Benfica está mais interessado em ficar com Gonçalo Ramos ou em vender os outros? Não sei se vou ser irônico ou não, não sei se vou ser interrompido, mas acho que é o que vai te ir a acontecer, porque quando não se gosta de ouvir umas coisinhas, a gente interrompe que disseste que é isto. Eu tenho que dizer, espera ai. Já fico a muitos anos. Já comece a escalar. Não, não, não. Já começa. Olha, Jorge, olha. Deixa-te estar, deixa-te estar. Não, não, não. Até podes, agora, até podes, se calhar, vais até lá a regi um bocadinho ter com o nosso Pedro, vais falar com ele e a gente estamos aqui entre todos. Era uma boa ideia. Não, 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 não faço isso, é claro que eu pensei que és que eu gosto de fazer isso, mas não faço isso, eu ia-se divertir e a gente fala bem. O comum lhe custe a gente às vezes dizer um bocado das verdades, porque as verdades custam muito a ouvir, olha, as verdades custam muito a ouvir. Olha, a tal ironia que estás a falar, para ele, estás a perceber, para o Otávio, se calhar devia ser entendida de outra forma, mas não o vou dizer. Mas também gostas de debate. Não, não gostas. É uma coisa, a gente usar a parvoiça é outra. Porquê? A parvoiça, porque uma coisa a gente não estamos aqui a falar, e estamos a ser sistematicamente interrompidos, e depois, dali, esperamos que o Limão não sai nada. Quer ter lá o Limão? E depois aqui não sai nada. Eu vou tentar dizer a minha ideia, é a minha ideia. A verdade é que cada um dos nossos telespectadores é que depois consegue fazer a triagem. Parece que estão numa caixa. Todos nós aleramos, todos nós sabemos, todos os clubes precisam de vender.